Foi que faz som Eu te disse, não te disse? E eu sei que vocês estão ali Não, mas podem tentar geral assim E separar uma coisa pra cada coisa Esse aqui é o nível do meu irmão aqui É ensinador do camarada Oi Como está seu coração? Como está sua fé? Chegou o momento de conquistar O que Deus tem pra você É a sua decisão Pra ter a solução Não pare de lutar É hora de vencer Levanta Agora Veja a terra que o Senhor prometeu Conquista 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 Toma posse Toma posse Pra ter a solução Não pare de lutar É hora de vencer É hora de vencer Toma posse Toma posse De tudo De tudo Que é seu Toma posse Toma posse De tudo De tudo De tudo Toma posse de tudo que é seu, conquista, conquista, conquista. Quando ele decide, não tem quem impeça sua decisão. Ele sabe tua vida, ele tem tua história na palma da mão. Ele mede tua fé e define a luta que vai se enfrentar. E depois da vitória, assim lá embaixo, sou eu, Jeová. Ele pega o incerto, transforma o nada, do caos faz nascer. Ele junta pedaço, monta quebra a cabeça, faz pequeno vencer. Faz da chuva dilúvio, faz navio bonito pra não é navegar. Ele tem o controle de glória e deixa Jeová operar. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a landa, ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda. Ele é teu e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Quando ele decide, não tem quem impeça a sua decisão. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a landa, ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda. Ele é teu e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. Ele sabe onde mexe, ele trata, confia, limpa a landa, ovelha, repreende quem ama. Ele aperta o cinto, ele abraça, ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda. Ele é teu e vou dizer quem ele é. É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré. 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 Você é o que pode fazer o mar te calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entroar Cuidar vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mastiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou Viu no nome do Senhor Viu no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Só quem estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entroar Cuidar vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mastiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou Viu no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou 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 Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu sem crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu um conjeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus nas asas faz teu bom Campeão, vencedor Essa fé que te faz igual de velho Te manda o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu um conjeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Eu vou passar aqui pra te abraçar Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não, 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 Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não me estou sozinho Pois é E Deus Onde é de mim Se na vida não tenho direção E preciso tomar Esse som Eu sei que existe Alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Mais de Deus E Ele é quem cura de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa